E aí pessoal, tudo certo? Trazendo mais um vídeo Que hoje a gente vai fazer A última versão De Minecraft Do Apertroid A 1.2 Então vamos lá Fazer um Então Então Vou tentar Tentando ir Para a vila do deserto Não estou conseguindo Então vamos ver Eu também roubo Também roubo as coisas Eu também Puxa 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 Pera galera Então eu já voltei Aqui no Puxa Porque Eu não estava no mapa De coisa De deserto Então eu entrei Então eu entrei aqui Puxa Bom, 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 bom. E eu vou parar aonde? Tá pra cá, né? Tá pra cá, né, Luque? Caramba! Eu acho que é pra cá. Dizem que o caramba arrumou um vídeo desse. Então é melhor jogar no mundo do Enem. Porque a gente chega mais rápido. Porque a gente só segue o caramba. Então já tá lá. Então. Pera, pa, 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 pa. Então. Pera, pese aqui, pese aqui. Pera, 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 pese aqui. o que é? oito oito eu achei estranho mas oito 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 te parece adore Oi! 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 Eita! 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 Aqui é o cara! Tchau! 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 Galera! Nossa! E ai galera! Opa! Tô aparecendo! Tô aparecendo! Tô aparecendo! Tô aparecendo! Tô aparecendo! Tô aparecendo! Gente, o que será? Tem no baúdo! Opa! Tô aparecendo! Pão! 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 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, e aí Não, 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 não. Tchau. It's the...what? What? What? Do you think the thing? I love you. What? Acai 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 3 4 3 1 1 1 2 2 Tem que fazer isso aqui Funciona? Não, né? Cenoura, cenoura Cenoura, cenoura O que vocês ouviram? É o barulho da Entidade 303 E o barulho da Entidade 303 Tchau!